Não tá fácil pra ninguém, Chicó. Tu viu a resenha do Homem-Aranha? Eu não vi, João. Chegou na academia com uma bossa danada. E se lascou. Passou vergonha no Pix. Mas eu fico revoltado, João. Os caras que deviam proteger a gente das forças do mal ficam fazendo lezeira. É a crise que não dá sossego pra ninguém, nem mesmo pros heróis. Olha ele ali chegando pra malhar. E daí de quando o Homem-Aranha precisa malhar, João? O da Chopi precisa. Aí ele vem ali, cheio de moral. Crente que tá abafando, estufa os peitos. Aí ele diz pra menina que vai começar hoje e não pergunta nem o preço. Aí a menina diz, pode passar na catraca. Aí o que ele faz? Ai, filhinho. É, já dizia tio Ben, deitado numa rede, tomando água de coco. Com grandes barrigas, vem grandes derrapadas. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.